Hoje nós faremos o primeiro Ice Golem Neon, galera! É exatamente isso! Então, pra você ficar por dentro de tudo, assiste esse vídeo até o final, beleza? Bom, galera, sem muita incomulação, já vai se inscrevendo aí, já vai deixando o seu like, porque o vídeo de hoje tá muito épico, galera! Pela primeira vez, vocês vão ver um Ice Golem Neon. Bom, pra quem não sabe, o Adopt Me atualizou ontem, e aí chegou essa nova atualização de Natal, que é o Winter Update, beleza? E nessa nova atualização aí do Winter Update, tem esses patches novos, beleza? Que é o Husky, o Leopardo da Neve, o Puffin aqui, beleza? Também temos aqui as Morsas, que é a Morsa Dourada, a Morsa Normal e a Morsa de Verão, e nada mais, nada menos do que ele, o nosso grande Ice Golem, galera! Esse Golem aqui, ele é muito bonito, mano! E eu resolvi fazer ele Neon, beleza? E como que eu fiz, mano? Eu já deixei farmando, vou até mostrar minha casa pra vocês, vou mostrar minha casa pra vocês verem como que eu farmei, velho! Deixa eu ir lá pro meio da coisa aqui, da praça ali, que eu vou teleportar minha casa pra lá, pra mostrar pra vocês como que eu farmei! Olha isso daqui, galera! Eu consegui três Ice Golem lendários full adulto, beleza? Eles estão tudo adulto já, esse daqui já tá, ó, tá só no risquinho aqui, ó, do nada, do nada, do nada, inclusive acho que é melhor até, mano, ir ali com ele no parque, mano, deixa eu ir com ele ali no parque, cadê o parque? Pra ficar pra que lado? Acho que o parque é pra aquele lado ali, né? O parque é pra aquele lado, deixa eu pegar um carro aqui. Ah, uma coisa também muito legal que eu comprei, mano, eu comprei o carro deste evento, galera, do Natal. Cadê o meu carro? Ué, eu tinha... Aqui ele, meu Deus, que se eu falei... Me roubaram, me roubaram, roubaram o meu carro, velho! Olha que da hora esse carro do evento, mano! Eu comprei, acho que eu cheguei a zerar tudo dessa nova atualização aí, deixa eu subir, não dá pra subir, mano, vamos ter que descer, vem Ice Golem, vem aqui Ice Golem, vem aqui Ice Golem, pelo amor de Deus, mano, entra aqui! Aí, agora... Será que... Uou, oxi! Ele correu, volta aqui, Ice Golem! Vai pegar o bagulho, velho, vai pegar o bagulho aí! Aí, mano, olha isso, galera! Então ele tá quase virando já adulto pra gente fazer o full do full do full adulto, os quatro Ice Golem, pra gente poder transformar eles em neons, tá? Então, eu peguei, mano, as minhas contas, mano, deixei farmando, mano, abri várias contas naquele computador, comecei a farmar, 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 pra deixar eles o mais rápido possível. Eu não sei se alguém já chegou a fazer Ice Golem, mano, eu acho que eu tô sendo o primeiro a fazer Ice Golem. Corrijam se eu estiver errado aí nos comentários, beleza? E eu também peguei todos os patches da nova atualização, até os que eu acho, né? Eu peguei a morsa dourada, que é um lendário também, peguei a morsa normal, peguei o puffing, peguei o husky, peguei todas as morsas... Ó, ele precisa comer, mano, vamos comer. Deixa eu pegar aqui o negócio, peraí, vamos teleportar aqui pra casa. Vem cá, vem cá, vem cá, bicho, vem cá. Eu vou teleportar minha casa ali pro meio, pra gente poder dar comida pra ele, mano. Deixa eu atravessar aqui, ó. Ui! Que aí eu acho que ele já vai virar adulto, e aí a gente já vai conseguir transformar ele em Ice Golem Neon. E outra coisa... Ai, mano, uma pessoa pegou a casa ali, não acredito, mano. Tem outro spot de casa aqui, mano? Cadê os outros spots de casa aqui, velho? A pessoa pegou a casa ali, ó. Tem um spot ali, mano. Sai da minha frente, mano. Sai da minha frente, velho. Deixa eu pegar um brinquedo aqui, ó, pra gente poder ir pra lá rapidão, mano. Aqui, ó, isso aqui. Aí, pronto. Vamos equipar isso aqui. Vamos atirar ali na frente. Esse negócio anda muito rápido, velho. É muito bom. Pronto, vamos ativar aqui a nossa casa. E aí a gente consegue dar comida pro nosso Ice Golem. Eu acho que ele já vai virar adulto. Eu também quero deixar ele fly, beleza? E também quero deixar ele pra poder montar nele, mano. Eu acho que se a gente fizer tudo isso, vai ficar muito top. Eu queria fazer um mega, mano. Fazer um mega ia ser muito da hora. Imagina fazer um mega. Ele ainda não ficou. Ele ainda não ficou, velho. Eu não acredito que ele... Mano, olha isso, galera. Falta só um trisquinho, velho. Falta a última, mano. A última quest. E a gente vai pegar e vai transformar ele em adulto. Eu já vou até pegar, mano. Eu acho que eu vou subir lá na montanha pra já pegar as poções, mano. Cadê a montanha, não? Cadê o castelo, mano? É ali em cima, ó. Deixa eu pegar aqui. Será que eu vou conseguir acertar, mano? Vamos ver se eu vou conseguir acertar. Pera aí. Deixa eu tentar acertar ali, ó. Pra gente conseguir subir lá em cima. Ixi, pera aí. Eu fiquei no lugar errado. Tem que ficar ali, ó. Vai. Aí. Foi. 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 Subimos, 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 subimos. Vai, 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 vai. Bora, 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 bora. Bora. Boa. Aê, garoto. Boa, já vamos entrar aqui dentro. Ele quer acampar, velho. Eu acho que vai ser a última quest, galera. Eu já vou comprar também aqui, ó. Deixa eu descer aqui. Vou comprar a poção de montaria. Então vamos comprar aqui, ó. 150 Robux. Pra gente poder fazer ele de montaria. E também vamos comprar a poção de Fly, galera. Olha isso, mano. Nosso pet vai ficar, mano. Full neon. Vai ficar full top, mano. Aí. Agora já era. Zerou tudo. Vamos lá pro acampamento. E já vamos colocar ele pra dormir. Que ele quer fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Já vamos fazer as duas ao mesmo tempo, velho. Bora. Vamos vir aqui. E já vamos pular daqui, mano. Lá onde que é o acampamento? O acampamento é pra que lado aqui, galera? O acampamento é pra cá. Pra lá, ó. Pra lá, pra lá. Vamos atirar aqui, ó. Uhul. Ué. Ah, não foi, mano. Não foi. Calma aí. Pera aí. Eu troquei o negócio, mano. Eu quase dei a comida sem querer, velho. Pra ele. Vai, 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 vai. Corre, corre, corre. Vem. Vem pro acampamento. Vem pro acampamento. Eu acho que, ó. Vamos colocar ele pra dormir. Já vamos colocar ele pra dormir. Bicho, eu acho que vai completar, galera. Eu acho que agora ele vai virar adulto, ó. Ó, vamos ver, vamos ver. Bem na nossa cara. Bem na nossa cara ele vai virar adulto, ó. Eu acho que quando terminar o consono, ele já vai virar adulto. Se não virar, no acampamento ele vira. Ó, 3, 2, 1 e... Falei pra vocês, mano. Virou adulto. Já era. GG. Temos 4 Ice Golems adultos, mano. Olha aqui, ó. Vamos em pets. Já temos os 4 aqui, ó. Os 4 lendários. Full Graal. Vamos agora lá debaixo da ponte pra gente poder fazer eles neons. Mano, esse vídeo tá muito épico, galera. Então, mano. Vale muito a pena você deixar o like aí. Se inscrever. Se você curte Adopt Me. A gente sempre tá jogando aqui, mano. A nossa missão é completar todos os pets do jogo. Então já deixa o seu like aí, beleza? A gente vai zerar tudo que tem de Adopt Me aqui. E outra coisa também. Se você for comprar Robux ou Premium, galera, não esquece de usar o meu Star Code iBugol, beleza? Que é esse que tá aparecendo aí do lado. Porque assim vocês me ajudam bastante. Beleza? Bom, vamos lá. Vamos ver como que vai... Mano, eu acho que ele vai ficar... Mano, que cor será que ele vai sair, velho? Eu não sei. Ele pode sair mais de uma cor ou sempre é a mesma cor que sai? Isso eu não sei, mano. Aí, chegamos... Ai, o cara bateu em mim, mano. Nossa, o cara... Que isso? O cara me jogou longe, mano. Beleza. Vamos entrar aqui. Eu acho que vai dar certo, galera. Eu acho que vai dar certo. Vamos lá. Vamos conversar aqui com a mulher. Mano, que medo, galera. Que medo. Vamos ver. Vamos conversar com ela. Ela vai falar. Olá, boas-vindas à caverna. Essa caverna que você não se alugaram com as animais e tal, os hominários e seus espíritos. Eles faziam isso para fortalecer suas amizades. Não tenho certeza se a mágica ainda funciona, mas você pode tentar. Encontre quatro criaturas adultas do mesmo tipo e coloque-as no pedestais. Beleza. A gente já sabe como que funciona. Então, vamos lá. Vamos colocar o nosso animal aqui. Ué, cadê? Cadê? Cadê o nosso pet? Ele sumiu? Peraí, mano. Vem cá. Peraí. Remover o animal. Aí, agora vai. Colocar o animal. Aí, agora foi. Agora foi. Colocamos ele certinho. Vamos equipar o outro aqui, ó. Equipar o outro. Vamos colocar o animal. GG. Mano, que cor será que ele vai sair? Mano, ele tinha que sair azul, velho. Opa, peraí. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Calma aí. Vai lá. Vai lá. Não, ué. Ué, o que que tá dando aqui, mano? Equipar. Aí, vai lá. Colocar o animal. Aí, foi. Agora foi. Agora vem mais um, mais um, mais um, mais um. Equipar. Colocar o animal. Mano, vai, vai. Três, dois, um. E... Combinou, meus amigos. Olha isso, mano. Ele saiu laranja. Ele... Ué, cadê ele? Cadê? Olha o nosso Ice Golem. Meu Deus do céu. Galera, olha isso, mano. Olha como ele ficou muito top, galera. Meu Deus. Mano, não, não, não. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Fica paradinho aí. Olha isso, mano. Olha esse Ice Golem Neon que top, mano. Olha isso que da hora, velho. Ele ficou laranja. Ah, falta a gente dar as coisas pra ele. Peraí, peraí, peraí. Vamos pegar aqui, mano. Cadê? Poções. Cadê? Presentes. Não. Comidas. Onde que é, mano? Comidas? Poções? Onde que é que a gente coloca aqui? Aqui, ó. Vamos pegar aqui. Equipar. Beleza. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Vem pra cá, petzinho. Vamos dar pra ele aqui, ó. Vamos dar... Peraí. Voar. Aí. Vamos dar a comida pra ele. Sim. Vai lá. Voa. 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 Voa que eu quero ver você voando. Voa que eu quero ver você voando. Beleza. Comeu a poção. Agora ele já pode voar. E agora a gente vai dar uma de montaria, mano. Calma aí. Deixa eu pegar aqui a de montaria. Vamos equipar. E vamos dar aqui, ó. De montaria, mano. Vamos lá. 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 Olha que top, galera. Olha que top, mano. Nu. Ficou muito bonito. A gente precisa de um nome pra ele. Então se você quiser dar um nome pro nosso Ice Golem Neon, já deixa aí nos comentários o nome que você quer que ele tenha, beleza? Ó. Vamos ver aqui, ó. Vamos montar em cima dele. Olha que top, galera. Olha, ele fica muito grande, mano. Ele fica gigantesco, galera. Minha nossa senhora. Ele fica muito grande, mano. Olha isso daqui, velho. Olha isso daqui. Vamos ver voando, mano. Eu quero ver voando como que ele fica. Nu. Olha que top ele voando. Mano, galera. Isso ficou muito da hora, mano. Olha que irado que ficou o nosso Ice Golem, mano. Você tá maluco, velho. Olha isso, galera. Ele ficou muito bonito, mano. Ele ficou todo laranjão. Eu queria ver ele azul, mas acho que se ele fosse azul, ele ia ficar igual ao que ele já é. Então eu acho que das cores a gente tirou a mais bonita, que é o laranja, velho. Mano, muito irado, mano. Muito, muito, muito irado esse patch. Me contam aí se vocês gostaram. Me contem quais outros patches que vocês querem que eu faça neon. Eu não posso tentar fazer a amorça dourada neon. Vai que fica legal. Não sei. Vê aí. Me contem aí nos comentários o que vocês acham, beleza? Se vocês assistiram esse vídeo até aqui, então já deixaram o seu like. Aqui do lado vai ser mais dois vídeos de Roblox. Vai lá e assiste que eles estão bem legais, beleza? É isso, galera. Obrigado. Um beijo e tchau. Falou! Um beijo e tchau.